o derrama que dói bom salve galera ta missão vai comer Bolei o barulho Vai, vai Tá lindinho aí Errou, meu É muito da hora quando vem Vamos Vai desacelerando daí É da hora Duas lindas e com rodas muito mais Duas lindas e com rodas muito mais É bem essa mesmo Rapaz, tá Violento Sobre-se Sobre-se E Trê Ei Tô Tá parecendo aí Tá parecendo aí T tissue TÁ Tch Tch Terra filha, terra, terra que eu não te escuto mais, cara. O André! O André! A MC-03! Já viu a Nindinha ali? Tem uma, né? Veio! Valdinho, veio! O André! O André! O André! O André! O André! Daqui a pouco eu volto aí... ...vai na pista agora! Beleza? Paralelo, falou... ...fui! Obrigado.